Música Música Que surpresa alegre você 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 Nosso jardim Nosso jardim Nosso jardim Nosso jardim Nosso jardim E é um disco aqui Esses meninos tocando Pra mim é um É um privilégio Poder ouvir vocês tocando Obrigado Música 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 Eu vou oferecer Essa música aqui Pra uma pessoa Que pra mim É muito especial Foi onde eu comecei Como artista Como tocar Com o trio Balanço Bom Que foi o meu primeiro trio Aqui por exemplo Que é o Caí Do trio Balanço Bom Eu vou oferecer essa música Pra ele Que pra mim É um grande Que é o Caí Que é o Caí Que é o Caí Que é o Caí É um grande Que a energia De paixão Eu fico até de pouco ângulos Que nem o sol no sertão A gente se pode O resto O resto O resto A rede cai do chão Eu nunca tive O sonho que essa mulher é na pior noche do ouvir só pra dizer quem me quer então eu nunca vi tu amor O nosso amor tem baleia, e nem caldeira de crente Ela me acha gostoso, eu gosto dela também Hoje se aborra no ar, não é qualquer fudiganta É neles que dá sua leitocura, deixa ela de lhe fechar É neles que dá sua leitocura, deixa ela de lhe fechar Vem uma filha de arrua, queimou nada em meu portão E eu nem quando partir, me curtir de oração Tá bom, tem que regros comigo, tá bom, vai falar coisa ruim Tá bom, tem que regros comigo, tá bom, vai falar coisa ruim Se o sangue me aracanhar, não é fazer bem Vem uma filha de arrua, queimou meu banho de rio Hoje, eu sou do sangue assustado, ao meu senhor do conflito Tá bom, tem que regros comigo, tá bom, vai falar coisa ruim Tá bom, tem que regros comigo, tá bom, vai falar coisa ruim Meus planos estão consultados, ao meu senhor do conflito Seu branco, ao meu senhor do conflito E eu nem quando partir, me curtir de beijo Tá bom, vai falar coisa ruim Tá bom, tem que regros comigo, tá bom, vai falar coisa ruim É um corpo fechado É um corpo fechado Ah, é Esse rio lá de nós Vamos lá, bora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fiquei muito em volta, só fale tudo bem Não recolhe o sacerdismo vai ficar Luta na hora outra A mocinha torçada de presente começou lhe dar Na hora outra a mocinha torçada de presente começou lhe dar Luta na minha mulher Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Todo mundo leu da volta Luta na minha mulher Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Vem o tamanho dela Olha o tamanho dela Obrigado a torreira Eu vou me embora com o meu pequeno Eu me lembro muito de ser esse Ele gostava Código com essa moça Eu dói, por favor Vamos filmar! A gente se domina Nosso povo de olhar E nasceu o homem do céu Pois não me abraçava Ficamos a conversar Se avisamos, não Eu já se falo que estava Como se eu sou na sala Deixem-me a minha vida E o Deus comprou-me Mas o que eu sou por isso Eu vou deixar-me de arras E o Deus comprou-me a mim E o que eu sou por isso Eu não quero deixar-me de amar Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Quando o corrompo terminou Eu notei você notou O que a paixão desenvolveu E deu vontade de sair E dançou por aí Em que o amor me nasceu Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Eu não quero ser seu amor O seu amor estupido Eu quero ser seu amor O seu amor estupido Eu quero ser seu amor 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 Obrigado, meu jovem Eu quero ser seu amor 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 Eu quero ser seu amor